Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo canal 10 e essas são as manchetes dessa quarta-feira. Hoje, dia 4 de novembro de 2015. Câmara aprova a oferta opcional de canais abusos na TV Paga. Estudante deixa bilhete após bater e danificar carro no shopping center. Pesquisar preço do pão ajuda a economizar mais de R$ 700 por ano. Polícia militar prende suspeito de furtar supermercado. Polícia rodoviária localiza e apreende veículo roubado. E hoje você ainda tem a palavra amiga com o doutor Luiz Carlos Barbos Costa e também a Master Coach Internacional Simone Garcia com o quadro Desperte o Seu Melhor. Nós voltamos em dois minutinhos. Polesport, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votoporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polesporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polesporte, comando da Sandra, amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessuto. Pessuto Flex, na Avenida dos Arnaldos. Pessuto da Coab Antônio Brandini. E Pessuto Extra, no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessuto Flex, Pessuto Extra e Pessuto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessuto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa a loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitalagem. Que deixa seu carro muito mais... Potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. A foto tem o poder de congelar o tempo. E nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio. Fotografia e serviços fotográficos. Casamentos, aniversários, books e publicidade profissional. Que vai dar qualidade a sua imagem. Visite nossa fanpage. Marco Antônio Fotografia. Ou ligue 997152208. Marco Antônio Fotografia. Compromisso com a sua imagem. Mais uma vez as nossas saudações. A você meu caro telespectador da TV Cabo Mix. Que me acompanha pelo Canal 10. E você meu caro internauta. Que me acompanha pelo canal10.com.br. Eu sou o Reginaldo Prato. Estou com você todos os dias. Aqui no nosso informativo. Em três horários. Meio dia. Seis da tarde. Meia noite. E uma reprise. Às sete e meia da manhã. A primeira notícia é nacional. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, CCJ, aprovou proposta que prevê a oferta opcional de canais avulsos no serviço de televisão por assinatura. Segundo a agência Câmara, o projeto original do deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, obrigava as operadoras de TV por assinatura a ofertar canais avulsos adicionalmente aos pacotes de produtos ou serviços existentes. Pelo texto aprovado, foi aberta a possibilidade de a oferta desses canais ficar a critério da operadora e respeitada as limitações técnicas e restrições contratuais estabelecidas entre operadora e programadoras. O relator deputado André Fufuca, do PEM do Maranhão, defendeu a constitucionalidade, a juridicidade e a técnica legislativa do substitutivo apresentado na Comissão de Defesa do Consumidor e das emendas aprovadas na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Indústria e Comércio. As alterações nas duas comissões fundamentam-se nos princípios de defesa do consumidor e no da livre iniciativa, ao passo que normatizam a possibilidade de oferta avulsa dos canais, que deverá observar os critérios técnicos e as restrições contratuais sem, contudo, interferir a liberdade da ordem econômica, justificou Fufuca. O projeto ainda precisa passar por aprovação no Senado e ser aprovado pelo Ministério das Comunicações até seguir sanção presidencial. Olha, me parece até que o HBO estava incluso nesse novo pacote, você só pagaria ele para ter os canais HBO 1, 2 e 3, parece que tem até os 5, e aí você teria somente aqueles canais avulsa, o que é muito importante. O que não fere de forma alguma as leis dos canais por assinatura e proporciona ao público uma melhor situação financeira, sobretudo numa época em que as pessoas estão cortando vários gastos. Eu que tenho TV por assinatura, eu acho que o pacote que a gente está pagando está muito caro, então você só teria aqueles canais para que você pagasse, para que você não tivesse assim tanto problema. Os pacotes, eles de certa forma facilitam mais os preços, mas ter um pacote avulsa e para você assistir pela internet, haja visto Netflix, que está sendo um grande sucesso, é uma prova que você pode economizar muito mais e ter somente aquilo que realmente te interessa para você assistir. É uma coisa a ver o que vai acontecer. Em Votupuranga, a Unifev, por meio de seu curso de Ciências Contábeis, promoverá dois cursos de extensão para revisão do Exame de Suficiência Contábil CRC, Conselho Regional de Contabilidade. O primeiro módulo está marcado para amanhã, no dia 7 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, e para o dia 21 de novembro, no mesmo horário. A outra etapa acontecerá no dia 28 de novembro, das 10h ao meio-dia, e das 13h às 16h. O valor do investimento é de R$ 37,00 para cada módulo. As inscrições podem ser feitas pelo portal ou na central de relacionamento. De acordo com a coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Unifev, professor especialista Lílian Beraldo Sanches Rodrigues, As capacitações visam a atualização de conteúdos que saem na prova de suficiência. Como são dois módulos, o participante tem a oportunidade de se preparar ainda mais para o exame. Para os contadores que já possuem o CFC, essa também é uma chance de revisão dos conteúdos que podem contribuir com as suas atividades, explicou ela. Olha, se instruir cada vez mais, aprender cada vez mais, se especializar, nunca é de mau gozo. Muito pelo contrário, é sempre muito bom. Vai fazer bem para as pessoas sempre estar se atualizando no nosso cotidiano. A gente fica muito feliz de ver que os cursos estão oferecendo cada vez mais uma extensão para que as pessoas aprendam, né? Para que as pessoas se especializam mais em suas áreas. E as universidades regionais não ficam atrás disso. A Unifev é super conceituada, tem feito um trabalho realmente muito bem feito. E cada vez mais, os seus estudantes estão aprendendo, estão se inteirando, estão aplicando cada vez mais os conteúdos desenvolvidos no curso normal. E uma extensão nunca é mais vinda. Sempre é bem-vinda e a Unifev, mais uma vez, está de parabéns. Sobretudo pelo tanto que ela tem crescido e mais do que isso, pelos cursos extensivos que ela tem feito cada vez mais para especializar os seus estudantes. No Brasil, pesquisadores da Universidade Federal de Tocantins, UFT, desenvolveram um aplicativo capaz de traduzir palavras escritas nas línguas dos povos Xerente e Apinagé para o português. O Traduzíndio foi lançado esta semana durante os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas realizados em Palmas, capital do Tocantins. A ideia surgiu quando o professor Jorge de Brito sentiu a dificuldade de muitos dos alunos indígenas se comunicarem em português. Nós temos um número considerável de indígenas na universidade e a ideia era criar um sistema que auxiliasse na comunicação desses alunos. Fizemos um sistema web no começo e logo depois pensamos numa versão móvel para que outras pessoas, além dos alunos, também tivessem o acesso. Explica Jorge. O Tocantins é território de sete etnias que falam quatro línguas diferentes, mas apenas duas delas já estão no Traduzíndio, que já possuem documentação, vocabulário e dicionário. O povo Xerente conta atualmente com uma população de quase 1.800 pessoas distribuídas em 33 aldeias. Já o Apinagé são cerca de 1.100 que habitam em 14 aldeias. Os alunos das duas etnias ajudaram a desenvolver o Traduzíndio e validaram a tradução palavra por palavra. Eles também visitaram as aldeias para ouvir a opinião dos indígenas sobre o APP. O aplicativo abrange 5.504 palavras da língua Apinagé e 3.692 do idioma Xerente. Além da tradução, a ferramenta apresenta a cultura das duas etnias e uma breve apresentação do projeto. A uma equipe já trabalha na ampliação e aprimoramento da ferramenta, que em breve deve incluir as línguas Carajá e Crao. Queremos também ter os verbetes disponíveis em áudio e acrescentar uma linha de tempo interativo sobre a chegada das etnias no Tocantins, com informações sobre os dias atuais, afirma o professor Jorge de Brito. O universitário Felipe Tique Muran, da etnia Xerente, um dos formos alunos que ajudou na avalização dos verbetes do aplicativo. Ele conta que todos da aldeia gostaram da ideia. A tecnologia veio para nos ajudar. A gente não pode esquecer da nossa língua e o aplicativo também serve como conservação dela. Também é interessante para que outras pessoas conheçam um pouco da nossa cultura. E é sempre muito bom, né, pessoal? Já imaginou que coisa maravilhosa? Quando as pessoas saberem se comunicar cada vez mais, as torres de Babel vão ser desfeitas e as culturas serão realmente únicas. Únicas não. Cada uma no seu sentido, mas sempre respeitadas. E a cultura indígena aqui no Brasil, embora o número, se for considerado em números percentuais, muito pequeno, uma delas tem 1.800, a outra tem 1.100, Mas o que é legal é que as aldeias vão falar línguas iguais para que os professores tenham a comunicação melhor lá no nosso querido estado do Tocantins, o estado mais jovem das federações brasileiras. Haja visto que o Tocantins tem apenas 27 anos, não, minto, é isso mesmo, 27 anos que ele existe, né, então é um estado que está crescendo cada vez mais e acrescentar cada vez mais a cultura indígena e interagir os índios com o homem branco é fundamental, sobretudo na educação, né. Em Fernandópolis, encontrar o carro danificado no estacionamento do shopping center é uma surpresa desagradável que ninguém quer, mas achar um bilhete de quem bateu é quase um milagre. Foi o que aconteceu no início da noite da segunda-feira, dia 26, com o representante comercial Fábio Neves, de 24 anos, no shopping center Fernandópolis. A atitude de um estudante de administração deixou surpreso o representante e chamou a atenção dos seus amigos e familiares. Depois de bater no carro de Fábio, que estava estacionado, o estudante deixou um bilhete com o telefone dele indicando que iria realizar o reparo dos danos. Encostei no seu carro, meu telefone é 9, tá lá o telefone, né, e pode mandar arrumar e ligar para mim. Para o proprietário do veículo, o caso foi inusitado, pois o estudante também teve o carro danificado na batida. Foi uma atitude surpreendente no estacionamento, com o tanto de carro que tem, com o fluxo de pessoas que tem lá, eu não ia nem conseguir suspeitar de quem seria, mas não foi quase nada e ele deixou o contato ainda por cima. Apesar do alborrecimento, fiquei até menos chateado em saber que existem pessoas boas e honestas no mundo, avaliou ele. No dia seguinte ao incidente, Fábio telefonou para o estudante, que optou por não conversar com a reportagem. Os dois foram até uma oficina para fazer o orçamento. Segundo o representante comercial, o veículo vai passar por uma vistoria da seguradora e deve ser consertado ainda nesta semana. Que bonito gesto, hein? Que coisa bacana. A gente fica muito feliz de ver que ainda existem pessoas decentes, ainda existem pessoas honestas. Até eu me lembro que quando meu pai bateu numa moto há algum tempo atrás, eu falei para o rapaz, meu telefone é esse, você me liga, que depois a gente vai dar um jeito. A gente deu um jeito lá, pagou todos os danos da moto de um determinado rapaz aí, e a gente também fez esse bonito gesto. Se todo mundo agisse dessa maneira, já pensou que coisa maravilhosa, né pessoas? É tão bom a gente receber uma notícia como essa, é uma boa notícia, né? Sem dúvida alguma, é uma boa notícia. A gente fica muito feliz de ver que, apesar dos pesares, ainda existe gente decente, ainda existe gente honesta, existem pessoas bacanas, que fazem as coisas que ainda fazem a gente acreditar no ser humano. Que bom! Parabéns aí, né? Ele não quis nem gravar reportagem com ninguém, mas o bonito gesto que ele fez é nobre e é maravilhoso, e merece aí o registro de toda a imprensa, sim, né? Olha, em Votoporanga, o aluno do curso de Letras da Unifev, Anselmo José Liu, de 24 anos, e o egresso da mesma graduação, Lucas de Flores Gato, de 28, venceram a fase regional na categoria Conto do Mapa Cultural Paulista. Agora, os dois classificados vão disputar a etapa estadual do concurso, que acontecerá em São Paulo no próximo ano. Anselmo venceu a competição com o trabalho Reflexo, e Lucas com a obra O Complexo do Próximo, ou a história de Joaquim Sonsino. Para o universitário, que já é formado em jornalismo pela Unifev, a conquista foi uma oportunidade de demonstrar o seu trabalho em um movimento cultural reconhecido. Fico feliz pela seleção e ainda tenho um longo caminho para percorrer. Entretanto, devemos ser persistentes e não sair do nosso foco, contou Anselmo. O Mapa Cultural Paulista é um programa da Secretaria de Cultura do Governo do Estado de São Paulo, realizado em parceria com os municípios, cujo objetivo é fomentar a produção cultural independente e promover a difusão de espetáculos de diversas linguagens artísticas com origem no interior ou litoral do Estado. O concurso é dividido em quatro fases, municipal, regional, estadual e circulação. Cada etapa tem duração de um semestre. Com isso, cada edição é realizada ao longo de dois anos. Parabéns aos estudantes da Unifev, por ter vencido o concurso do Mapa Cultural Paulista e, sobretudo, por se dedicarem cada vez mais à literatura, à cultura. Isso é muito importante. É o que eu sempre digo para os meus alunos, para os bons alunos, né? Olha, quem estuda, quem se dedica, num futuro muito próximo, vai nadar de braçada. Sabe por quê? Há muitos que vão para a faculdade apenas para ter um curso universitário, mas não sabem usufruir da faculdade que tem, não sabem explorar o professor. E, olha, eu falo, num futuro muito próximo, o bom aluno irá nadar de braçada. Porque o que tem gente tacanha, burra, idiota, no mercado de trabalho, que vai perder a sua vaga num futuro muito próximo, olha, é o que não vai faltar. É o que não vai faltar, é vaga para quem realmente é capacitado. Então, nunca deixe de ser dedicado nos estudos. Você só tem a ganhar. A última do Brasil, olha, com o preço do pãozinho subindo com frequência, a PROTESTE, a Associação de Consumidores, orienta a pesquisar por que os valores podem variar de até três vezes, dependendo do ponto de venda. E trocar a padaria pelo hipermercado pode ser um bom negócio para o bolso. Por meio de pesquisa, em 257 estabelecimentos entre padarias, supermercados e hipermercados, no Rio de Janeiro e São Paulo, foi constatado que, a partir de uma boa pesquisa, dá para economizar mais de 700 reais por ano na compra desse alimento, sem precisar ir muito longe. A discrepância de preços existe até mesmo entre estabelecimentos localizados em uma mesma rua, e não muito distantes um do outro. Para dar um exemplo, no Rio de Janeiro, o quilo do pão francês, também conhecido como pão branco ou pão de sal, saía por R$ 15,90 no mercado Novo Mundo, situado na Avenida das Américas, no bairro Barra da Tijuca. Na mesma avenida, cerca de 300 metros dali, ele custava R$ 5,99. Olha que coisa! No supermercado Presunique. Olha só, isso significa que paga-se três vezes pelo produto, levando em conta que cada pãozinho pesa cerca de 50 gramas, e excluindo outras variáveis que interferem no preço. Além da inflação, ao optar pelo Presunique, em vez do Novo Mundo, uma família que consome quatro pães diariamente, vai poupar em um mês R$ 60,29. Em um ano, ela terá R$ 723,43 a mais no bolso. A mesma situação foi percebida em São Paulo, localizados na Avenida São Miguel, no bairro Vila Norma. O supermercado Semar e Extra oferece o quilo do pão a R$ 4,58 e R$ 8,90, respectivamente. Entre as lojas avaliadas no Rio de Janeiro, a confeitaria Pones, que fica em Copacabana, apresentou um preço mais salgado, R$ 18,00 o quilo. Já o menor valor, R$ 5,99, foi encontrado nos bairros Higienópolis, Barra da Dijuca e Santa Cruz. Isso mostra que na capital fluminense a variação é de 200%. Em São Paulo, esse número ainda é maior. Olha só, 225%. No supermercado Semar, paga-se R$ 4,58 pelo quilo, sendo esse o menor valor registrado na capital paulista. na panificadora e confeitaria Comar, situada no bairro Vila Clementino e apontado como a mais cara, ele custava R$ 14,90. Essa grande diferença foi também percebida dentro de uma mesma região em ambas as cidades. A maior variação verificada no Rio de Janeiro foi na região da Barra da Dijuca e Recreio, em que o preço do quilo do pão ia de R$ 5,99 a R$ 15,90. Em São Paulo, na região sudeste da capital, que a variação alcançou o maior valor. Dependendo do local, escolhido para a compra, dá para pagar quase três vezes menos pelo pãozinho. Dessa maneira, fique atento. Talvez no bairro vizinho ou seu seja possível encontrar o quilo do pão por um preço bem mais em conta. O levantamento foi feito em agosto por meio do aplicativo colaborativo Pingo. Por meio dele, usuários coletaram e enviaram fotos dos valores cobrados em lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro e por São Paulo. Mas a qualidade do produto ofertado não foi levada em conta. Olha, pessoal, nessa época de sempre, nós temos que ter noção do que o nosso dinheiro vale. E a gente tem que fazer por onde ficar melhor. as pessoas, se não me engano, há dois supermercados ou até mais que abrem às sete horas da manhã para atender essa demanda. Então, se você não tem que levantar muito cedo para ir para o seu serviço, compensa você esperar que geralmente os supermercados eles têm um preço melhor que a padaria. Talvez não com a mesma qualidade, enfim, não vamos discutir isso. Mas você acaba pagando três vezes menos, olha quanto você vai economizar no pãozinho. Então, tem que pensar bem. Ou então, se você não pode levantar cedo, chega na véspera, compra o pãozinho, esquenta no microondas, mas aí vai energia, quer dizer, aí vai outra questão. Então, esquenta na frigideira lá mesmo, mas aí vai botar o jogo de gás. Então, como é que a gente deve fazer? É complicado, né? É complicado essa questão. Então, vamos cuidar aí, realmente, do nosso bolso, porque a situação não está das melhores. Vamos então agora mudar o foco, meu caro Edner. Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, diz que pá. uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você vai ligar neste número, que é o 3462-3227, ou acessar diz que pá.com.br. Todos os dias, uma nova mensagem para você. Meu caro Edner, hoje, dia 4 do mês de novembro, é dia do inventor. Olha que coisa maravilhosa, né? Quantas coisas que nós temos no nosso cotidiano, que é fruto da invenção, desses grandes gêmeos da invenção, né? Você estava assistindo neste momento a televisão, né? A televisão teve alguém que a inventou, né? Eu não lembro agora quem foi o inventor da televisão, me fugiu da memória, mas, por exemplo, a energia elétrica, né? Thomas Edison, que diz que até ele não foi ele que inventou, ele patenteou de outro, enfim, o Graham Bell também não foi o cara que inventou o telefone, que ele patenteou de outro, enfim, mas, enfim, os grandes inventores, os grandes inventores merecem o nosso respeito, merecem toda a nossa reverência e hoje é o seu dia, né? Dia do inventor, aqueles que vivem criando, né? Criando fórmulas, descobrindo fórmulas para aliviar as pessoas dos males, enfim, a ciência merece todo o nosso respeito. Nada assim, o Shaquinha que falava isso, na TV, nada se cria, tudo se copia, né? Então, mas, enfim, na natureza tudo se transforma, né? Enfim, os grandes inventores, o nosso respeito, o nosso carinho e parabéns pelo dia do inventor. E nós voltamos daqui a pouquinho com a palavra amiga do Dr. Luiz Carlos Barros Costa e ainda hoje nós teremos o noticiário policial e a Master Coach Internacional Simone Garcia. Em dois minutinhos a gente volta. Poliscorte, a mais bonita e com o maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polesporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polesporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polesporte, comando da Sandra, amado Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polesporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Supermercados Pessoto. Pessoto Flex, na Avenida dos Arnaldos. Pessoto da Coab Antônio Brandini e Pessoto Extra, no CDH. São três supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a Quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui, Supermercados Pessoto. Posto Boa Vista, a máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa a loja de conveniência, aberta 24 horas. Posto com a qualidade, Ipiranga. Posto Boa Vista, agora com a novidade. Gasolina Original Premium, com autoquitalagem, que deixa seu carro muito mais. Potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista, aqui somos apaixonados por carros. A foto tem o poder de congelar o tempo e nos fazer viajar nos bons momentos. Mas estas imagens merecem um tratamento profissional. Marco Antônio, fotografia e serviços fotográficos. Casamentos, aniversários, books e publicidade profissional, que vai dar qualidade à sua imagem. Visite nossa fanpage. Marco Antônio, fotografia. Ou ligue 997152208. Marco Antônio, fotografia. Compromisso com a sua imagem. E como acontece toda quarta-feira, vamos ver agora a linda palavra amiga com o doutor Luiz Carlos Barros Costa. Com o senhor, doutor. pedi e obtereis. Batei e abrisse-vos-á. Faça a tua parte, o céu te ajudará. Uma colocação importantíssima. Porém, não basta apenas orar. Tem uma série de situações que são necessárias, a fim de que possa ser proveitosa esta ação fantástica, que é entrar em comunicação com o poder divino. Primeiro momento, uma coisa que nós sempre falamos, ao orarmos a prece que o senhor deixou, é uma frase que nós não levamos muito em consideração. Existe, portanto, um comando central para que a oração seja realmente eficaz. Quando nós oramos, existe uma frase para nós incômodas. Seja feita a vossa vontade. Na terra como nos céus. Este é o nogório da questão. Como estamos envolvidos no interesse, na malha das atividades diárias, nós nos preocupamos muito com o nosso interesse, a nossa vontade. E o pedido acaba por desfocar-se da realidade. Não é a nossa vontade quando a gente ora. Nós precisamos viver na terra e interpretarmos qual seria a vontade do senhor. A vontade do senhor é para que nós, os filhos, sejam os mais produtivos possíveis no contexto intelectual, no contexto moral do relacionamento com as pessoas, sermos bons com o relacionamento das pessoas, e também um salto de qualidade no contexto espiritual. A nossa vontade é dentro de um painel egoístico, a volta do umbigo, a bem da verdade. E às vezes, quando nós educamos os nossos filhos, nós precisamos fazer com que, se implemente na vida deles, o melhor para eles, não para nós. Com o pai é a mesma coisa. Então, diante de uma dificuldade qualquer, nós pedimos a Deus, pedi, obterei, batei, abri-se-vos-á, faça a tua parte, o céu te ajudará, e vai pedido. Na verdade, tem coisas que acontecem em nossa vida que nós não podemos pedir. Nós temos que aceitar. Aceitar, concluir que é um aprendizado, aquela situação mal estruturada, por quê? Porque ela tem como geratriz nós próprios. Tem determinadas situações, são males em nossa vida, que são realidades da nossa imprevidência, da nossa imprudência, da nossa perturbação, da nossa indigência moral, às vezes, daquele foco altamente egoísta, orgulhoso, vaidoso que nós damos. Lógico que vamos receber aquilo que damos. Nossas ações, depois que são produzidas, encaminhadas para um objetivo, alcançando esse objetivo, essas produções voltam para nós, com toda a força que nós produzimos. acontecem algumas coisas em nossa vida que são realidades programadas por nós próprios. Então, não podemos pedir, temos que pedir sabedoria. Senhor, me dê sabedoria para não mais fazer tal coisa, porque agora estou sofrendo. Me dê condições de sair dessas aflições. É interessante. Tem um grupo espiritual numa cidade, perto lá de Araras, em Leme, que é muito interessante. Eles fazem cura. Então, é um médium que fez até as operações com a Paula, aquela sextobolista muito conhecida, jogadora de basquete, que ela operou os dois joelhos. E foi um sucesso, voltou a trabalhar com o esporte novamente por algum tempo. Pois bem, um amigo me pediu, olha, seria possível você encaminhar lá e tal, algum pedido, e eu liguei para lá. E é fácil você conquistar as pessoas, é fácil. Porque, onde é, como é, em qualquer cidade, porque basta ligar para um delegado de polícia, que é colega, a gente já resolve isso tudo. Ah, é em tal lugar, ele me deu o telefone e liguei. E foi muito interessante, quando o cidadão lá que me atendeu, falou assim, escuta, o seu amigo fuma, fuma tabaco? Eu falei, olha, ele fuma. Falei, ah, então nós não atendemos. Eu falei, por que não atende? Falei, porque ele já quer morrer, por que ele quer se curar? Curar de algum mal, se ele quer morrer fumando. Então, tem determinadas doenças que nós temos, em razão óbvia, das nossas conduções, do nosso comportamento. Então, há determinadas pessoas que estão a morrer, e eles pedem, pedem o quê? Sabedoria, pedem acolhimento do pai, pedem uma série de coisas, mas não podem pedir a cura, porque a doença foi programada pela própria pessoa que está agora no envolvimento do sofrimento. O importante é que nós possamos sentir a vontade do Senhor. pedem uma série de coisas, então, a vida é dela, maravilhosa. O que precisamos fazer? Pedir sempre. Pedir várias vezes por dia. Por exemplo, fila de banco, uma coisa maravilhosa. Basta fechar o olho, ar-condicionado, sabe que vai demorar para chamar, então você já faz aquela oração e pede força, pede para aquelas circunstâncias, você será o melhor companheiro possível, para que você possa levar luz, paz, alegria, renovação, bom humor, isso é importante, a fim de que isso tudo volte para nós, em bênçãos, com a oração, nos aproximando muito, muito do Senhor. Grande abraço, doutor Luiz Carlos Barros Costa, o senhor volta na próxima quarta-feira, e agora, vamos para o nosso noticiário policial. A primeira de Votoporanga, o indivíduo acabou sendo detido, encaminhado ao plantão policial de Votoporanga, após ser surpreendido praticando furto, no interior de um supermercado. O fragante foi feito pela polícia militar, composta pelo soldado Varim e Cabo Nivaldo. Os objetos subtraídos foram apreendidos e levados, junto à delegacia. Segundo a polícia, os objetos somavam cerca de 300 reais. O boletim de ocorrência foi registrado. Em Votoporanga também, a equipe da polícia rodoviária, composta pelos soldados Facim, Turco e o soldado de Souza, o Cabo Turco e o soldado de Souza, com os méritos da agência de inteligência, localizaram um veículo GM captiva, furtado do Blê. Segundo informações da PM, a ocorrência foi apresentada no plantão policial, onde o delegado realizou o fragante nos dois ocupantes do veículo. O documento do carro de Guarulhos também foi roubado e continham várias adulterações no automóvel. Também em Votoporanga, uma mulher com surto psicótico motivou o acionamento das unidades dos bombeiros e SAMU. Ela estava em casa e teria liberado a vazão do gás de cozinha, o que alertou os vizinhos. Rapidamente, as unidades de emergência foram ao local para procedimentos de constingenciais. A moradora foi contida e atendida pelos paramédicos do SAMU. Em seguida, foi levada ao hospital de atendimento médico. Lamentavelmente, né? Quer dizer, uma pessoa que tem surto psicótico, ela pode ser um inimigo público numa situação como essa. Quer dizer, se ela incender a casa dela, o fogo pode tomar conta e arrastrar pela vizinhança toda. Imagina o prejuízo e, sobretudo, a tragédia que isso pode ter causado. Então, essa senhora precisaria realmente de um tratamento psiquiátrico para ver o que está acontecendo e para que esse tipo de coisa realmente não cause danos a outro. É o que a gente sempre diz, né? Uma pessoa com esse tipo de problema se torna, talvez até inconsciente, um inimigo público, porque ela estava, sei lá, por alguma razão, tentando até praticar um certo suicídio e causar esse sério dano para as outras pessoas. Por sorte, nada aconteceu e o mal maior foi evitado. Em São José do Rio Preto, uma mulher teve o seu celular furtado após sofrer um acidente de trânsito no bairro de Santa Cruz. Ela só notou a ausência do aparelho quando estava sendo socorrida. De acordo com a Polícia Militar, a operadora de caixa de 30 anos transitava com a sua motocicleta pela Avenida Governador Adhemar Pereira de Bar quando derrapou em uma poça de óleo. A condutora perdeu o controle e caiu sofrendo ferimentos. Um desconhecido se aproximou para ajudá-la e pediu o celular dela para acionar o socorro médico. Quando já estava no interior da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, a vítima notou que o desconhecido havia furtado o seu celular e deixado o local. Ela comunicou o fato aos policiais antes de serem encaminhadas ao hospital de base com ferimentos leves. Em outro local, uma criança teve o aparelho roubado. Dois adolescentes roubaram o aparelho celular de uma criança de 10 anos no bairro Jardim São Marcos, desculpem, em Rio Preto. De acordo com o pai, o garoto estava na garagem da casa quando dois desconhecidos pararam e pediram uma informação à vítima. Ao se aproximar da grande, um dos adolescentes disse que estava armado e que era para a criança entregar o aparelho. A dupla fugiu em uma bicicleta logo em seguida. Quer dizer, dois bandidos vagabundos que tem mais aqui levar uma celularzada bem na ideia, né? É, então. Pô, quer dizer, um baita, dois vagabundos, dois sem vergonha, três, né? Os dois que abordaram a criancinha e esse pilantra que se aproximou da mulher, a gente pensa até que é de boa fé, né? Ser solidário com uma pessoa que acabou de sofrer um acidente, mas o trache acabou levando o celular furtado da vítima, né? Não chegou sem um gol, porque ele, ele, a pessoa entregou na boa fé para que ele ligasse para o corpo de bombeiros, para o serviço do SAMU, mas lamentavelmente acabou furtando aí, roubando o celular da vítima. E esses dois vagabundos que acabou se aproveitando da inocência e da fragilidade de uma criança. A penúltima é de Novo Horizonte. Olha só, o corpo de bombeiros socorreu uma criança de 13 anos na Avenida da Saudade em Novo Horizonte ao perder o controle da bicicleta e cair. Segundo o corpo de bombeiros, a criança havia saído um minuto antes da escola e descia pela Avenida da Saudade junto com outros amigos, quando desequilibrou e acabou caindo da bicicleta. A criança recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e em seguida foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa para atendimentos médicos, haja vista que apresentava ferimentos na cabeça e no restante do corpo. A última é de Potirandaba. Um homem de 59 anos foi preso em flagrante depois de tentar matar com tiros um jovem de 22 anos no bairro Jardins das Hortências em Potirandaba. Segundo informações da Polícia Militar, RAPG de 22 anos teria ido à casa do autor MRS de 59 armado com uma faca para atirar satisfações com o filho dele. Na tentativa de defender o filho, o autor pegou uma arma e deu um rito, um tiro, contra a vítima que acertou no rosto dela de raspão. Em seguida, o autor fugiu, mas foi preso em flagrante. Para ocultar o crime, o genro e a filha do autor esconderam a arma, mas que foi localizada pela polícia. Ele foi socorrido para o hospital de Potirandaba e não corre o risco de morte. O autor, que responderá por tentativa de homicídio e posse ilegal de arma de fogo, foi levado para o centro de detenção provisório CDP de São José do Rio Preto. Já o genro e a filha vão responder por favorecimento pessoal. E ainda em Potirandaba, um acidente deixa dois feridos na entrada da cidade. Duas pessoas ficaram feridas e um acidente em frente ao Cristo Redentor da cidade. Um gol, que vinha sentido central a Potirandaba, bateu na lateral de uma picape que saía de um posto de combustíveis. ETN de 45 anos que dirigia a picape e uma pessoa de 41 anos que dirigia o Gol tiveram ferimentos leves e foram socorridos ao hospital de Potirandaba. Até a retirada dos veículos do trânsito, precisou ser desviado para uma das pistas. Aí é que está o X da questão. Vamos fazer um comentário em cima disso daí porque não dá. Quer dizer, o pai defendeu o filho porque o cara foi armado para a casa dele com faca. Quer dizer, não dá para entender essa lei também. Quer dizer, o pai defendeu o filho que se e se acaso ele mandasse a faca no filho dele, como é que ia ficar? É o que a gente não entende. Quer dizer, esse rapaz que foi ferido aí, ele vai ter que responder também porque afinal de contas ele foi até a residência. Quer dizer, ele agora é colocado como vítima. E se ele fizesse do filho do homem que atirou a vítima, como é que ficaria? É uma coisa para a gente pensar. O Brasil tem umas coisas assim que realmente a gente fica se questionando. Se questionando. Leis absurdas. Quer dizer, o cara estava na casa dele e estava defendendo. É a mesma coisa que você pegar um bandido. Eu sou dessa opinião. O moleque está furtando em casa e eu cubro ele de cacete. Mas bato mesmo. Não estou nem aí. Eu estou defendendo meu patrimônio. Ah, mas ele é menor. menor escambau. Está dentro da minha casa, está tentando furtar a minha casa, arrebenta ele na pancada. Não tem conversa, não. Aí vem os direitos humanos e não sei o que, que não serve para absolutamente nada. Os direitos humanos é que nem aquele kit de primeiros socorros que você tinha que usar. Ou então aquela que você tinha que colocar no carro lá. O extintor. Não serve para nada. Olha, agora você vai ficar com a Master Coach Internacional Simone Garcia com o quadro Desperte o Seu Melhor. E nós voltamos amanhã com o nosso Informativo Canal 10. É com você, Simone. Transcrição e Legendas por Quintal Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal 10 no programa Desperte o Seu Melhor. Eu me chamo Simone Garcia, sou Master Coach Internacional, treiner em programação neurolinguística e criadora do método Emagreça Comendo. O tema do nosso programa hoje é autoconhecimento, o primeiro passo para liderar a sua vida. Eu inicio o programa com uma história popular que rola nas redes sociais. Um homem vai ao médico e diz, Doutor, minha mulher já não ouve tão bem quanto costumava, o que faço? Faço um teste para sabermos qual é o tamanho do problema. Quando estiverem sozinhos, sem barulho, por perto, ficam 5 metros longe dela e faço uma pergunta. Se ela não responder, vai se aproximando e repetindo a pergunta até ela ouvir, orientou o médico. O marido, então, vai para casa e encontra a mulher na cozinha, preparando o jantar. Ele, então, calcula os 5 metros e pergunta, Querida, o que temos para o jantar? Não há resposta. Então, ele chega mais perto. Querida, o que temos para o jantar? Ainda sem resposta, ele se aproxima mais um pouco. Querida, o que temos para o jantar? Nada, nenhuma resposta. Agora ele está quase colado nela. Querida, o que temos para o jantar? Pela quarta vez, eu já disse frango. Então, enxergar o defeito nos outros é fácil, não é? Difícil é percebê-los e reconhecê-los em nós mesmos. Talvez isso se deva ao fato de sairmos da fábrica com três características bem interessantes. Nós somos capazes de formular conceitos sobre qualquer pessoa, exceto sobre nós mesmos. Temos a tendência de julgar os outros por suas ações e a nós mesmos pelas intenções, usando assim nossas boas intenções para justificar erros e amenizar resultados negativos. E por isso, a visão que temos de nós mesmos, na maioria das vezes, não é tão realista assim. Ou seja, não somos exatamente o que pensamos ser. Essa é a realidade. E independente do nosso nível de autoconhecimento, todos nós sabemos, ainda que não queiramos reconhecer, que podemos ser melhor em muitas coisas. Ou seja, que podemos evoluir. E por isso, o autoconhecimento é tão importante. Porque não existe evolução sem mudança. E a mudança, ela começa pela consciência. Para mudar alguma coisa, temos que responder três perguntas básicas. Onde eu estou? Aonde eu quero chegar? E como vou chegar lá? O autoconhecimento, ele nos ajuda a responder a primeira. Portanto, onde você está? Quem é você? Quais são seus pontos fortes e fracos? Quais são seus talentos? Qual é a marca que você deixa na vida das pessoas que estão ao seu redor? São essas perguntas que nós devemos levar em consideração quando nós realmente desejamos nos autoconhecer e, através do autoconhecimento, aprender a liderar. No Tocante à Liderança, a revista Você RH, de junho de 2010, em uma matéria de capa, Como Formar Bons Líderes, ela traz o seguinte comentário. O autoconhecimento encabeça a lista de competências mais mencionadas pelas empresas para suprir a falta de bons líderes. Por que será, então, que as organizações consideram o autoconhecimento tão importante na liderança? Em primeiro lugar, porque autoconhecimento, ele aumenta a autoconfiança, a competência imprescindível para um bom líder. Quando é que você se sente confiante em uma reunião, por exemplo? Quando você domina o assunto, certo? Da mesma maneira, quanto mais você conhecer sobre si mesmo e dominar o seu próprio assunto, mais autoconfiante você se torna, permitindo que a coragem sobrepuxe o medo em suas decisões diárias. Outro motivo é a consciência de que conhecer e liderar outras pessoas não é uma tarefa simples, mas que liderança é uma viagem que começa pelo lado de dentro e que não existe resistência maior do que conhecer e liderar a si mesmo. É muito comum, eu vejo isso, eu vivencio isso, grandes organizações querem investir na sua equipe e não investem no líder. O próprio líder fala, eu não preciso de desenvolvimento, eu não preciso de buscar o autoconhecimento, eu quero que a minha equipe se desenvolva. E aí? Se o líder, ele não tem essa capacidade de autoconhecimento para se desenvolver, como que nós vamos liderar uma equipe ou como nós vamos motivar uma equipe para se desenvolver? Por isso, ao decidir conhecer e liderar a si mesmo, o líder conquista a autoridade necessária para fazê-lo com as outras pessoas. Cada papel que exercemos em nossas vidas pode melhorar um pouco mais. Basta dedicarmos tempo para refletir sobre o que fazemos, como fazemos e o impacto que causamos ao nosso redor e o que vamos fazer para mudar. Esta é a chave que abre as portas do crescimento. E a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo, já dizia Platão. E quando você começa a fazer a busca do seu autoconhecimento, você começa a abrir portas para ir além, para se conhecer e buscar ferramentas para se aperfeiçoar diariamente, conhecer como que você gerencia os seus estados, conhecer como você busca recursos para desafiar-se, como você busca recursos para trabalhar com as adversidades, como você busca recursos para gerenciar a sua comunicação e o seu relacionamento com o outro. E a primeira coisa fundamental na arte do autoconhecimento é você olhar para si. Ainda encontramos resistências em pessoas que queiram, que foram programados, como eu já falei, aquela máquina em olhar o outro e achar que tudo é responsabilidade do outro. A partir do momento que você escolhe fazer o seu caminho do autoconhecimento, você conquista uma coisa que não tem preço, que é assumir as rédeas da sua vida. É você que assume a sua felicidade. É você que assume os resultados que você deseja. E quando você realmente busca o autoconhecimento para fazer essa transformação e esse crescimento pessoal, todas as áreas da sua vida se transformam. Por que? Porque você muda e não é o outro que modifica. É muito comum eu encontrar pessoas que buscam no processo do coaching ferramentas e chaves para querer mudar o outro. E o primeiro equívoco que eu trato dentro do processo do coaching é isso. Que em um processo de coaching, nós não mudamos o outro, nós mudamos você. Nós transformamos a sua forma de enxergar e ampliamos a sua forma de enxergar o mundo, enxergar o outro, através do seu autoconhecimento. Quando você entende quais são os motivos que te levam a pensar de uma forma, a sentir de um jeito e a agir, você começa a compreender que o nosso cérebro e a nossa caixinha mágica, aqui do nosso pensamento, ele te leva a grandes alucinações, grandes momentos que nós começamos a criar viagens e a colocar histórias que nem existem em um contexto específico. E aí começam os ruídos da comunicação. E quando você realmente faz esta busca para o seu autoconhecimento, você encontra ferramentas para buscar no silêncio interior as respostas para aquilo que você questiona como necessidade de mudança interna de você para você mesmo. Essa é a chave para liderar. Então, se você busca liderar a sua vida, liderando a sua equipe, liderando a sua família, participando de momentos dentro da sociedade, você primeiro precisa assumir a liderança das rédeas do seu barco, da sua vida. É isto. E lembre-se de novo a frase de Platão, a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. E eu espero que hoje você encontre motivos para conquistar a si mesmo e fazer as suas perguntas poderosas. O que você pode fazer para melhorar a sua vida? Quais são os caminhos que você está percorrendo hoje e que te leva à vida que você deseja? O que verdadeiramente você deseja para a sua vida? O que é felicidade para você? E o que você precisa para assumir essas rédeas e conquistar a sua felicidade? E simultaneamente, quando nós estamos felizes, conquistar e fazer com que os outros também, ao seu redor, se tornem felizes. Pense nisso e nós nos encontraremos no próximo programa com super novidades. E fiquem todos com Deus. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau! 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 da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos, telefone 3442 5835, 3442 5835. Falou em roupas, falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis, na Rua Pelabino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442 5518. Arte Gesso Fernandópolis. ClimaCode ar-condicionado, climatizando com estilo. Na ClimaCode você encontra os melhores ar-condicionados do mercado, as melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na ClimaCode você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na ClimaCode, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para ClimaCode ar-condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Gianópolis, sob a direção do amigo Jefferson. ClimaCode ar-condicionado, 3442 7088 ou 99628 6060. Ou ainda, acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para ClimaCode ar-condicionado, climatizando com estilo. ClimaCode.